Música O IPEA realizou o seminário Participação do Brasil nas cadeias globais de valor e encadeamentos produtivos na América do Sul. O evento reuniu pesquisadores do IPEA, da CEPAL, da Organização Mundial do Comércio, além de instituições governamentais e de pesquisa de cinco países sul-americanos. Renato, essa reunião da DINTE procura analisar a participação do Brasil na cadeia global de valores. Explica para a gente um pouco sobre esse projeto. Esse é um projeto grande, ambicioso, de longo prazo, que parte do reconhecimento de que o processo produtivo em vários setores é fatiado, é crescentemente fatiado. Isso é verdade no leste asiático, na Europa Ocidental, na América do Norte, e o Brasil tem uma baixa participação nesse processo. A ideia desse projeto é, primeiro, ver até que ponto se pode fazer um estudo mais detalhado, mais focado no caso brasileiro, do que o que já foi feito até aqui. Há uma chamada matriz de insumo, produto mundial, da qual participam, são 40 e tantos países, três latino-americanos, Brasil, Chile e México. Mas há um nível muito agregado de análise. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é desagregar a análise do caso do Brasil. A segunda coisa é ver se o Brasil tem vantagens em participar desses processos, promovendo ao mesmo tempo complementariedade produtiva com os países da América do Sul. A integração regional, basicamente, é a isso que se refere. E é preciso uma análise mais detalhada nesse sentido. Então, nós vamos, esse workshop, que nós estamos trazendo o diretor de estatísticas da Organização Mundial do Comércio, estatísticos da CEPAL de Santiago, técnicos, especialistas em matrizes de insumo, produto de cinco países da região, agentes de governo, do governo brasileiro, especialistas no tema, etc. Para uma primeira troca de ideias e de informações, tivemos uma videoconferência com a Universidade Groningen, na Holanda, os técnicos que fizeram a matriz mundial, para se ter um intercâmbio de informações, de experiências, de metodologia, para se desenhar, quantificar, dimensionar o projeto. A ideia é identificar os setores e segmentos produtivos, aonde pode haver essa maior participação e essa complementariedade com os países vizinhos, e, em seguida, se fazer pesquisa de campo, com entrevistas e estudos de casos específicos de setores e produtos, aonde se poderia, eventualmente, via medidas de política, promover essa complementariedade. É um projeto de longo prazo. E por que a participação do Brasil não é mais efetiva? O Brasil é, comparativamente com outras economias, ainda uma economia relativamente fechada. Na importação de insumos, de equipamentos e, sobretudo, na sua participação enquanto fornecedor de insumos e equipamentos para o resto do mundo. O grosso das exportações, não apenas brasileiras, mas, de um modo geral, dos países latino-americanos, é para a própria América Latina. Isso significa que são, sobretudo, produtos de utilização final, bens de consumo final, como nós chamamos, e não insumos que vão compor uma cadeia produtiva na Europa ou na Ásia. Há um grau de regionalização muito forte nesse processo e isso não acontece aqui na América Latina. E a ideia, a motivação principal desse exercício é basicamente esse, ver até que ponto se pode promover isso aqui na região. E esse workshop, na verdade, ele é o início de um projeto que tem várias etapas. Fala um pouco para a gente quais são as etapas desse projeto que vai ser feito daqui para frente. Essa é uma primeira aproximação. Hoje, o dia todo e amanhã, na parte da manhã, nós vamos estar dimensionando o projeto, vendo as experiências, vendo o que já existe feito, o que precisa ser feito para complementar. Em seguida, nós vamos fazer duas ações em paralelo. Uma, a análise detalhada do caso brasileiro e, em paralelo, o processo de análise, de complementariedade das matrizes de insumos produtos. A ideia é identificar, nos países sul-americanos, aonde existe oferta, em que setores e se esses setores podem ser complementares à produção brasileira. Uma vez identificado isso, através dessas análises de informações secundárias, pelas contras nacionais, matrizes de insumos produtos, etc., nós vamos partir para os microdados, ver produtos específicos e aí começa uma terceira etapa, que é entrevista propriamente. Aí vamos às associações de classe, às empresas, e a ideia é fazer isso para dez países, Brasil e nove países da América do Sul. Termos uma ideia, um mapeamento bastante abrangente e detalhado do que pode acontecer nesse sentido. E, no final, obviamente, termos um informe bastante substantivo que possa dar origem à orientação de políticas econômicas. E a relação dessas cadeias globais de valor, aqui no caso da América Latina, elas se relacionam diretamente com a integração dos países latino-americanos? Tem alguma ligação? Hoje em dia, a integração latino-americana ainda é baixa. Como porcentagem do comércio internacional, só um 15% das exportações da região tem como destino a própria região. E 85% vai fora da região. Então, os cadeias de valor ainda são incipientes. Então, ainda tem cadeias que são muito jovens e que a maioria dos produtos na região é um comércio de produtos finais. Aunque são produtos industriais vendidos entre os países da própria América Latina. E não tem muito comércio que se chama de produtos intermédios. Então, uma verdadeira cadeia de valor é uma venda de um produto intermediário para ingressar a uma cadeia de valor, um processo de produção de outro país para formar depois, para armar um produto final. Ainda na América Latina não existe muito. Mas já tem cadeias incipientes, sobretudo a nível subregional. Aqui no Mercosul é muito bem conhecido a indústria automotriz. e alguma indústria de alimentos. E tem alguns exemplos de cadeias formadas funcionando a nível latino-americano. Mas, sobretudo, a nível do Mercosul e também da comunidade andina. Também entre Colômbia e Equador e Colômbia e Peru. Tem várias cadeias funcionando em maquinária de transporte. Também alimentos que já existem. Mas, em relação à União Europeia, a Ásia-Pacífico é muito pequena. Essa proporção, então, é muito importante promover a gestão do cadeias de valor na América Latina porque o desempenho da própria América Latina a nível internacional depende muito do funcionamento do cadeia de valor regional. A competência da Ásia-Pacífico a nível internacional é tão bom porque a cadeia de valor regional funciona muito bem. Tem o aparato produtivo. Está muito integrado entre a China, a Coreia, o Japão. Forma uma fábrica, o que se chama a fábrica Ásia. Ainda não existe uma fábrica América Latina. E o objetivo desse projeto é identificar potencialidades, oportunidades de gestar uma cadeia de valor a nível regional. Quais são os problemas dessa cadeia global? Alguns países não obtêm tantos recursos quanto os países que exportam esses produtos finais. Qual seria, então, o objetivo até dessa discussão de hoje? Justamente. Bem, primeiro, ver como o Brasil se insere nessas cadeias. A segunda pergunta, como a América do Sul se insere nessas cadeias. E terceiro, bem, por que eu tenho que inserir ou por que eu não devo me inserir nessas cadeias? Onde vão ficar os empregos? Quem vai ficar com o lucro dessa operação? Quem vai ficar com a divisa? Quem vai pagar qual imposto? Então, a cadeia é uma função de produção física, mas também tem uma função de produção ou uma função de divisão de trabalho internacional do trabalho, usando um jargão mais antigo. Então, as cadeias são esse reflexo hoje. Antigamente, as cadeias eram dentro de países, colônias e metrópoles. Depois, essas cadeias podiam ser dentro de empresas multinacionais. E hoje, não. São entre países ou entre empresas de diferentes tipos e tamanhos. A OMC, ela elaborou uma matriz de insumo-produção mundial. Explica para a gente o que é essa matriz, de que forma que ela é aplicada. Bem, é algo que era já conhecido desde muitos anos. Quando vocês ouem falar do PIB, do PBI, como dizem nessa parte do mundo, se baseia sobre uma matriz de insumo-produção doméstica, onde se mede quanto a agricultura vendeu para a manufatura, quanto os serviços se vendiam para a manufatura, para a agricultura. E se trata de medir os intercâmbios entre sectores dentro de um país. O que temos feito com colegas da OCDE, é fazer uma matriz, a mesma matriz, mas ao nível mundial. Assim que podemos medir quanto da agricultura brasileira, por exemplo, se vende a manufatura argentina, quanto da manufatura argentina se vai vender a México, ou a China, ou Estados Unidos. Assim, agora, com essa ferramenta, podemos fazer o mesmo que se fazia antes com um produto bruto interno, mas agora podemos fazer o nível mundial. E medir quais são os intercâmbios entre indústrias de cada país. Com essa matriz, é possível a gente tornar essa cadeia um pouco mais justa ao fortalecer a integração dos países entre os continentes? Porque acontece muito que, às vezes, a Venezuela, por exemplo, ela pode importar algo lá do Japão, mas que ela pode conseguir aqui na América Latina mesmo. Essa matriz serviria para isso? Sim, pode servir, primeiro, para saber qual é a vantage comparativa de um país. Você falou de Venezuela, é certo que Venezuela vende petróleo, mas tem que saber que, para explotar petróleo, você precisa de muitos serviços, serviços para explorar o petróleo, serviços para extraer o petróleo, etc. Então, graças a essa matriz, podemos saber, não somente o que exporta os países, mas quais são as atividades que permitem essa exportação. E, conhecendo isso para todos os países da América Latina, é certo o que você diz, que é mais fácil encontrar a complementariedade entre o que pede a indústria de um país na Argentina ou na México, e o que poderia oferecer o Brasil ou Uruguai ou Paraguai. E qual é a situação da América Latina nesse contexto mundial, e particularmente do Brasil, nessa cadeia produtiva? A gente pode colocar como positiva ou como negativa essa participação? Lamento ter que dizer que, ainda, América do Sul se queda um pouco lejos dessas cadenas. Hoje em dia, há três polos mundiales de cadenas de produção. Uma que é centrada sobre a Europa, e onde os países da ex-Europa comunista, oriental, se enxufaram fazendo parte de obras especialmente na indústria automotriz alemã, por exemplo. Quando você comprou a sua Mercedes-Benz, é possível que al menos 30% do valor do Mercedes-Benz venia da Polônia ou da Checa, porque é lá que se construiu o motor, etc. O outro polo é, obviamente, China, Japão, ven toda a Asia Oriental, e o terceiro polo é o NAFTA, no Canadá, Estados Unidos e México. América do Sul se queda um pouco alejada, mas é muito melhor que outra região, que é África, que por agora está muito longe. Mas o objetivo dessa reunião é justamente entender melhor por que essa situação e como se pode melhorar. E na sua avaliação, qual seria o principal desafio em toda essa discussão sobre cadeia produtiva, sobre como inserir melhor a América Latina? O que o senhor acha que vai ser o principal desafio para esse grupo que se forma agora? Eu acho que há três etapas. A primeira etapa, que é o objetivo dessa reunião, é primeiro ter as boas estadísticas, sou diretor de estadística, por isso me convidaram. Há que primeiro ter uma boa foto do conjunto. Depois, vamos fazer encostas com os empresários, porque tudo isso é uma coisa de negocio. Não é o Ministério de Planeação que vai decidir isso. É realmente os empresários que entram nas relações de negocio. Então, entrevistas a homens e mulheres de negocio, da região, para saber quais são os obstáculos. E por que um vai comprar componentes a China enquanto o país ao lado o faz? E por que? Por que não o faz? E geralmente há boa razão. Então, uma vez que se se identificaram os obstáculos, regressar aos governos e dizer, mira, bem, tem que fazer coisas. Por exemplo, pode ser o que nós falamos de facilitação de comercio. Muitas vezes é menos caro importar um contêiner dos Estados Unidos, da Europa ou da China que de traer um caminhão de Paraguai porque a carreira é mala, porque no período de chuva o caminhão não passa. E em uma cadena de valor, você não pode esperar um caminhão que se queda parado três semanas porque prefere comprar um contêiner em China. Me explica? Facilitação de comercio, fazer que o transporte, os trâmites de aduanas sejam fáceis, ágiles, é uma das soluções para enxufar melhor a oferta de uma empresa em Uruguai com a demanda de outra empresa em Bolívia, por exemplo, e facilitar o trânsito por Brasil. O que é o que é o que é o que é o que é